Bom dia galerinha, bora para casa, estava no sítio, passando um veneno no aceiro ali, onde nós prontamos a mandioca, e eu trouxe a caipira e os dois filhos dela, a manchinha e o dique, aqui está a marca do veneno, olha eles ai, já estão acostumando a andar de tabata, o dique e a manchinha ali, e vamos embora, a batinha está em sexta marcha lá, sexta, a Yama TC 10, bora para casa, acelerar um pouquinho aqui, couro galera, glória a Deus hein, quase todo dia está dando uma chuvinha boa, chuvinha calma, olha, aiô, está em sexta galera, vai embora, quase nada de aceleração, olha, galera depois que eu e meu sobrinho mexeram na embreagem dessa tabata, eu mexi no câimbro dela, meu Deus do céu, a tabatinha virou um foguete galera, para quem não é inscrito no canal, se inscreve ai, vocês vão ver o vídeo que eu fiz lá, a que saça que ela fez na rotativa, rapaz do céu, a tabatinha fez serviço na rotativa em, serviço bruto, 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 ai, tive que passar três vezes, porque a faquinha da rotativa dela está bem ruim, e essa carretinha aqui, era a carretinha de um carro galera, do meu golzinho, ai como eu não usava muito, peguei e adaptei nela, aqui ó, fiz esse chassi daqui ó, adaptei bem adaptadinho, e ai ó, quebra um gaião, rapaz, isso aqui faz serviço em, eu moro no KM e meio, é, da minha casa no sítio do meu sobrinho né, o sítio é dele, ai a gente planta uma mandiofinha, planta um feijãozinho, catador lá né, pro gasto, ó, catador na ré de terra ó, Baixou um pouco a aceleração né galera, ó, galera, a estrada velha boiadeira antiga ó, tá vendo ó, estrada velha antiga ó, pra quem gosta, olha, faz muito tempo que não dá uma passadinha de patroa, mas não adianta numa época dessa, sempre tá dando uma chuva, ai estraga tudo, aqui é uma mina, é uma mina velha antiga aqui ó, faz a curva aqui ó, ó, Eee, se meu véi, se meu véi fosse vivo, meu pai, ele que ia gostar disso galera, meu pai, desde infância, desde rapazinho, ele sempre, mexeu com um tobata, coitado, faleceu, ele não deu, não deu tempo dele, ele ainda provar, aqui é um sítio ó, Bem devagar que nem, nem me num carro ali galera, Eee, 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 Galera, Pulou o leitão do, do, do carro ó, ó, Pulou o leitão ó, Escapou ó, Tem que avisar o cara, Olha o leitãozinho ali galera, Pulou ó, Eee, 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 Galera, Tem que pegar esse leitão, É do homem lá ó, Pessoal não vai sair atrás do leitão aqui, Tá, Deixa eu pegar o leitão do homem ali que escapou ó, Ó, Obrigado, Tchau, Tchau, Tchau,